Perante o clima de tensão na Ucrânia e o medo de uma invasão por parte da Rússia, a administração Biden decidiu enviar mais 2 mil tropas para a Europa. Há 2 mil soldados norte-americanos que vão reforçar os contingentes na Polónia e na Alemanha e outros mil que são transferidos da Alemanha para a Roménia. Todos estes países são membros da NATO, ao contrário da Ucrânia, para onde a administração norte-americana garante que não irá mandar nenhum militar. Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, diz que estes soldados não vão para a Ucrânia nem vão combater na Ucrânia. Os Estados Unidos estão apenas a cumprir o compromisso de dar apoio e segurança aos parceiros na região. No entanto, como se esperava, a decisão não foi bem recebida em Moscouvo. O governo russo diz que só faz aumentar o clima de tensão. Estes passos destrutivos só fazem crescer as tensões militares e estreitar o campo para as decisões políticas. O Vladimir Putin reage ao que diz ser provocações por parte do Ocidente. Depois das ameaças de sanções feitas pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, Putin falou ao telefone com o chefe do Executivo de Londres e disse-lhe que a NATO e os países aliados continuam a não respeitar as preocupações de segurança da Rússia, nomeadamente o pedido de garantias de que não há uma expansão da NATO para a leste, em particular para a Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron pede que a crise seja resolvida pela via do diálogo. Estou muito preocupado com a situação no terreno. Falei várias vezes nos últimos dias com os parceiros europeus e com os presidentes Putin e Zelensky e também com o presidente Biden. Biden e Macron comprometeram-se a encontrar uma posição comum. Entretanto, Vladimir Putin continua a negar que tenha intenções de invadir a Ucrânia.